Oi pessoal, hoje eu estou trazendo a aula final desse porta papel higiênico de modelo de tulipa. Na aula de hoje eu vou fazer as emendas do Scar, eu também vou terminar ele hoje. Vou fazer essa parte de trás, o bico, vou fazer tudo agora nesse vídeo. Se você não assistiu a aula passada, eu vou deixar o link na descrição. Vem comigo pra gente começar. Nessa aula eu só vou usar esses dois barbantes aqui, o laranjado mesclado e o barbante cru. O laranja é número 4 e o barbante cru é número 6. A agulha é 3.5. Como eu falei na aula passada, você tem que deixar esse lado sem fazer. Ó, vocês vão pegar o lado direito, vocês vão colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui você vai fazer... Ó, eu fiz 3 pontos altos aqui, então vocês vão pegar e vai enfiar aqui, ó. Aqui. Colocar aqui nesse cantinho aqui. Aí você vai puxar aqui. E vai prender ele aqui, ó. Agora aqui eu vou fazer duas corentinhas. Uma, duas. Aqui dentro aqui, desse de cá, ó. Aqui dentro aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Que é onde eu falei pra vocês que eu não fiz, ó. Tá vendo? 1, 2, e 3. Agora vocês vão pegar nesse vãozinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Vai fazer um pontinho sem alaçada aqui, ó. Aí você vai fazer duas corentinhas. Vai vir aqui adiante, aqui nesse cru aqui, tá? Aí você vai erguer 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Agora vocês vão... Não põe a alaçada, não. Agora vocês vão vir aqui e põe um ponto sem alaçada aqui, ó. Tá vendo? Agora você vai fazer duas corentinhas. E vai vir aqui fazer 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Depois que você fez os 3 pontos altos, você vai vir aqui e faz um ponto sem alaçada. Aí você faz duas corentinhas, e vai vir aqui e fazer 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Depois você vai vir aqui e faz um ponto sem alaçada, ó. Tá vendo? Faz duas corentinhas, e vai vir aqui e fazer 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Depois você vem aqui, ó, faz um ponto sem alaçada. Aí você vai contar 1, 2 corentinhas, você vai pegar aqui, 1, 2, aqui, ó. No cantinho do canto aqui, ó. Tá? Depois que você terminou aqui, você vai vir aqui no primeiro ponto alto aqui, e faz o ponto sem alaçada. Depois você faz duas corentinhas, e termina a volta aqui no cantinho. Tá vendo? Aqui já tá emendado, você já pode cortar o barbante, ó. Esse aqui você esconde ele, pra ficar bem apertadinho aqui, ó. Ó, a emenda fica desse jeitinho, ó. Fica bem emendadinho. Agora eu vou fazer essa parte branca aqui, ó, do bico. Lembrando que esse aqui eu vou fazer só com 2 quadrinhos. Se você quiser, você pode fazer maior, com 3, com 4. Esse aqui eu fiz ele com 3, mas se você quiser, você pode fazer até com 4, 5, o tanto que você quiser. Ó, o barbante cruz, você demora bem no cantinho, aí você vai subir aqui 3 corentinhas. 1, 2, 3. Depois das 3 corentes, você vai erguer mais 2 pontos altos aqui, ó. 2 pontos altos. Aí, se forma 3 com o da corente. Aí, você faz 2 corentinhas, e aqui dentro mesmo, você vai apanhar 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Agora, você faz 2 corentinhas, e põe aqui um ponto sem laçada. Vai 2 corentinhas. Ó, aqui dentro, você vai apanhar 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Agora, você vai fazer 2 corentinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. 2 corentinhas, e 1 ponto sem laçada. 2 corentinhas, e 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 corentinhas, aqui no mesmo lugar, você vai colocar mais 3 pontos altos. 2, e 3. 2 corentinhas, né? Aqui, um ponto sem laçada. 2 corentinhas. Depois que você fez 2 corentinhas, você vai pegar bem aqui, ó, aqui vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, e 3. 2 corentinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Ó, eu peguei bem no meio do cantinho, essa parte aqui, ó. Fazer 2 corentinhas aqui, né? Aqui, você vai pôr 1 ponto sem laçada. Aí, 2 corentinhas. Aqui dentro, você vai colocar 3 pontos altos. 1, Processo do bico é esse aqui, eu vou dar a volta até aqui, ó. Esse lado aqui, eu vou deixar sem fazer. Eu vou fazer até chegar nesse canto aqui, ó. Ó, terminei a parte do bico, deixei aqui sem fazer, aqui, aqui, não vai, não precisa. Agora, eu vou fazer esse furo aqui, que fica nessa parte de trás. Eu já pirei no avesso aqui, ó. Esse furo, a gente faz ele separado. Aqui, a gente tem que fazer a largura que tá lá, ó. Tem que medir depois. Aqui, vocês vão fazendo a corentinha, até ficar na largura dele. Eu medi lá, tá faltando mais 2 corentinhas. Tem que ficar na largura do barbante cru. Do canto do barbante cru, até no outro. Agora, eu vou subir 3 corentinhas. Depois que você fez 3 corentinhas, você vai pegar na de 4, aqui, ó. Ó, pra fazer o pezinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, você faz 2 corentinhas. Aqui, você vai pular 2 corentinhas. Na de 3, você vai fazer 2 pontos altos aqui, ó. 1. 2. 2. 2 corentinhas. Pula 1. No de 2, você vai fazer mais 2 pontos altos aqui, ó. 2. 2 corentinhas. Pula 1, no de 2. Mais outro ponto alto. Cada corentinha, você coloca 1 ponto alto, ó. Aí, você vai fazer 2 corentinhas. Ó, você pula 1 corentinha, na segunda, você vai fazer 2 pontos altos. 1. 2. 2. 2 corentinhas. Pula 1, no segundo, você vai apanhar 2 pontos altos. Cada corentinha. Eu vou seguir com esse processo, você vai chegar aqui no final das corentinhas. Ó, pessoal, quando chega aqui no canto, aí eu vou virar. Vou virar, né. Aqui, você vai subir 3 corentinhas. 1, 2, 3. E aqui, junto, aqui, você vai apanhar 1 ponto alto. Aí, 2 corentinhas. Aqui em cima, ó, no outro bloquinho, você apanha 2, um por cima do ponto alto. 1. E 2. 2 corentinhas. Cada ponto alto, um ponto alto. 1. 2. 2 corentinhas. Aqui, você vai colocar 2 pontos altos. Um por cima do outro. 1. Ó, cheguei aqui no cantinho, agora eu vou virar. Aqui, é a mesma coisa. Subi 3 corentinhas. 1, 2, 3. Aí, no ponto alto, você põe mais 1 ponto alto. 2 corentinhas. 1 ponto alto. Mais outro ponto alto aqui no ponto alto. 2 corentinhas. 1 ponto alto. Mais outro no ponto alto. Processo é esse aqui, não tem erro, é tudo igual. E eu vou fazer desse jeito aqui, até dar o comprimento aqui dos 2 score. Olha, eu vou fazer esse processo até aqui, ó. Desse jeito aqui, até lá, ó. Ó, pessoal, terminei a parte de trás do porta-papel higiênico. Pode ver que eu fiz do tamanho certinho, ó. Ó, pessoal, vocês deixam só o bico pra fora, tá? Aqui, aqui vocês vão fazer uma careira aqui de ponto sem laçado. Aqui, eu vou prender esse laranja, eu vou prender com esse aqui, ó. A parte da frente que a parte de trás. Vocês prendem bem, prendem o laranjado aqui no cantinho, tá? Depois, você vai começar assim, vocês põem pontos sem laçado. Cada corentinha, vocês põem um ponto sem laçado. Aqui nos pontos altos, você vai colocando pontos sem laçado, ó. E no meio, até lá no final, ó. Vocês têm que pegar os dois barbantes, o cru e o laranja. Ó, não pula nenhum. Todo ele, você já faz um ponto sem laçado. Já terminei de fazer a careirinha de pontos sem laçado. Agora, eu vou fazer essa parte de cima, onde pendura na parede. Já fazer essa parte, vocês vão precisar de uma argolinha assim, de madeira, ó. Essa aqui, você encontra em bazar, casa de linha. É facinha de achar. Primeiramente, vocês vão amarar ele aqui, ó. Dá dois nozinhos. Um. Dois nozinhos aqui, ó. Tá vendo? Aperta bem. Agora, você vai pegar lá e vai fazendo assim, ó. É um ponto, é tudo sem laçada, tá? Deixa bem fechadinho, ó. Ó, vocês pegam por baixo, puxam aqui, né? Vai fazendo sempre igual, ó. Sem laçada. Vai pegando aqui, por baixo. Até fechar. Ó, pessoal. Agora, eu vou fazer o último pontinho aqui, ó. Aqui. Depois, você pega aqui, ó. Termina aqui, ó. Depois que você fechou, você vai fazer dez correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Depois que você fez dez correntinhas, você vai pregar em cima do bloquinho aqui, ó. Bem aqui. Você pega pro lado esquerdo, ó. Aí, você vai fazer aqui oito correntinhas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó, vocês pegam bem em cima do bloquinho, tá? Aqui eu fiz oito correntinhas. Então, você vai dar um espacinho aqui pra pregar ela aqui, ó. Aqui. Aqui eu preguei com ponto sem laçada. Agora, você faz oito correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, vocês vão pegar em cima do... Na ponta do bloquinho aqui, ó. Puxa pra cá. Ó, vocês pregam bem em cima do bloquinho pra ficar certinho. Aqui, vocês vão fazer oito correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, vocês vão pegar... Pule um pedacinho aqui e já pregue aqui, ó. Pega aqui. Ponto sem laçada aqui. Agora, você vai fazer oito correntinhas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó, vocês vão pregar bem no canto do outro bloquinho aqui, ó. Aí, vocês vão subir oito correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí, vocês vêm... Pula um pedaço aqui. Pula mais um pedaço aqui. Pega aqui, ó. Agora, aqui, você vai fazer oito correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, vocês vão pregar no último bloquinho. Ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Vem aqui, ó. Ponto, sei lá, saldo. Agora, você vai fazer dez correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aqui foi dez. Aqui nesses outros foi oito cada. Esse último foi dez também. Que eu vou rematar, né? Aí. Aqui você já pode cortar. Agora, eu desfio a linha pra rematar ele aqui atrás. Eu gosto de fazer isso pra ficar bem rematadinho, tá? Aqui você dá um nozinho, né? Tá? Dá dois nozinhos. Aqui. Foi pode cortar, que não tem problema de desmanchar mais, não. Aí, pessoal, fica desse jeito, ó. Se você quiser pôr mais cabinho aqui, pode pôr, viu? Vocês estão vendo que tá solto, né? Agora, eu vou ter que pregar ele aqui, ó. Pra fazer a emenda, eu pego uma agulha de mão, né? Vou no cantinho aqui, ó. E vou aqui. Eu prendo aqui, ó. Você dá dois nozinhos, né? Aqui, ó. Depois... Vai pra frente aqui, vai tocando pra frente, ó. Assim. Precisa ser pequenininho, não. Pode ser meio largo, não tem problema, não. Vocês deixam o laranjado pra fora, viu? Tem que pegar só no branco. Ó, vocês pegam aqui, vem aqui, ó. Pode pôr largo, não tem problema, não. Eu vou fazer até chegar no cantinho, lá eu volto com vocês. Ó, vocês... Termina aqui no laranja, ó. Ó, vocês pegam bem no meio pra terminar. Depois, vocês fazem o nozinho igual o filho lá. Aí, tá vendo? Aí, faz dois nozinhos, né? Aí, pronto. Agora, vamos cortar. A próxima emenda, vocês... Ó, se for dois só, então, vocês vão medir assim, ó. Tá vendo? Mede assim, certinho. Aqui, ó. Então, você vai começar aqui, ó. Então, você vai pegar bem aqui, ó. E vai prender aqui. Aqui, ó. Faz dois nozinhos. Dois nozinhos. Ó, fiz uma emenda aqui, já cortei o barbando. Agora, a outra vai ser aqui, ó. Aí, você faz dois nozinhos. Depois, você corta. A última emenda vai ser aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Depois, pode cortar. Os três emendas têm que ficar no mesmo rumo, pra depois apanhar o rolo de papel higiênico aqui, ó. Pessoal, o nosso porta papel higiênico já ficou pronto. Olha que gracinha que ele ficou. Se você quiser, você pode fazer com mais esparro. Se você gostou da minha aula, compartilha o vídeo com o pessoal. Deixa seu gostei. Inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!